Obrigado, cara. Obrigado. Pô, tem gente de Barra Mansa, Rio de Janeiro, aqui. Tem gente de Cascavel, no Paraná. Tem gente de Minas Gerais. Tem gente de Santa Catarina. É um encontro de vários lugares. Isso é muito bom. Isso faz ter muita esperança. Valeu. Mas não deixa... Não se enganem que estamos num momento muito sinistro, cara. Quando é o sintoma de que a gente fracassou mesmo, assim, quando um figura que defende um torturador abertamente pode ser defendido por boa parte da juventude, assim, né, cara? Que a gente defende a tortura, assim, tão abertamente. É... Falso Messia! E aí Música 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA